José Maria de Magalhães foi preso por investigadores da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. A ação dos agentes da DHPP ocorreu na manhã desta terça-feira no bairro Carandá, região da Sobral. Com o acusado, os policiais apreenderam esta pistola .40 com oito munições intactas, além de entorpecentes e uma balança de precisão. Os agentes da DHPP faziam buscas na região quando perceberam uma movimentação estranha. Após a autorização, os policiais encontraram a arma na residência. José Maria foi preso e conduzido à sede da Divisão Especializada de Investigações Criminais da Polícia Civil. A pistola .40 prendida é uma arma de uso exclusivo das forças policiais. O acusado foi indiciado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A investigação do caso terá sequência.